Salve, salve, meu querido inscrito, minha querida inscrita aqui do canal Terra Negra. Meu nome é Vitor Augusto e hoje a gente vai desenvolver uma questão da Unicamp belíssima. Mete bronca aí, eu vou deixar a questão na tela, dá um pause, acompanha a questão e depois a gente volta para a revisão. Bom, vamos lá. O seguinte, essa questão trabalha com os aspectos conservativos e degradativos do solo, é uma questão bastante esperada para o concurso Unicamp 2016, já que o ano de 2015 foi considerado pela ONU o ano internacional dos solos, bem como esse ano, 2018, é o ano internacional da mulher rural. Por isso, já fica a dica para todos vocês clicarem no card que está aparecendo na tela e acessar um vídeo que a gente produziu recentemente no sertão nordestino sobre a mulher rural. Vale muito a pena você recapitular esse tópico, beleza? Já sobre conservação e degradação de solos, eu coloquei aqui alguns paralelos no quadro e vou começar de baixo para cima e vocês vão entender o porquê. Basicamente, nós temos dois tipos de cultivos diferentes em relação à metodologia, à organização da sua produção. Um é chamado curva de nível e também o terraceamento. O outro, antagônico a esse tipo de método de cultivo, seria o cultivo linear, do topo até o vale. Quando eu oriento as minhas linhas de cultivo, do topo até o vale, diretamente, eu abro a possibilidade para o escoamento superficial ser potencializado. O que não acontece quando eu desenvolvo um sistema de curvas de nível e um outro sistema que é diferente, mas guarda profundas correspondências, que é o sistema do terraceamento. Para mais aprofundamento em relação a isso, é só você acessar a nossa plataforma, o terra-negra.online, que temos aulas mais profundas, mais verticalizadas em cima disso. Curva de nível e terraceamento acabam desenvolvendo uma organização das linhas de produção que impede o aumento da velocidade do escoamento superficial e que, portanto, do ponto de vista mecânico, do ponto de vista físico, você acaba reduzindo a atuação dos processos erosivos superficiais, como, por exemplo, a futura formação de ravinas e, possivelmente, a formação de vossorocas. Isso aqui foi muito comum no cultivo de café, principalmente na região ali do Vale do Paraíba Fluminense. Até hoje é possível verificar ali na região do Espírito Santo a produção de café, enquanto curva de nível é um sistema de produção clássico aqui do sul de Minas Gerais, na produção também do café. E o terraceamento, grande exemplo, são os exemplos internacionais no cultivo de milho na Cordilheira Andina ou no cultivo de arroz lá na Cordilheira do Himalaia. Já a próxima relação que eu tracei para vocês aqui seria de reflorestamento e silvicultura. Reflorestamento, eu destaquei que é o reflorestamento com mata nativa. Então, quando você refloresta, recompõe a cobertura vegetal, você automaticamente aumenta a interceptação da água da chuva, atenuando a atuação dos processos erosivos. Como, por exemplo, o efeito pré-escoamento, também chamado de efeito splash, ou erosão por saltitação, ou erosão por salpicamento, bem como também a consequência posterior à exposição do solo, que é o escoamento superficial. A partir do momento que eu recomponho a mata nativa, eu aumento a interceptação mecânica da água da chuva consequentemente, reduzindo drasticamente a atuação dos processos erosivos, que é a perda mecânica de solos. Ou seja, isso aqui é uma prática muito positiva, a fim de aumentar a infiltração e recomposição das águas dos aquíferos, recomposição da carga de água do rio, e também, evidentemente, a manutenção de uma mata ciliar bem preservada, bem como matas de encosta, áreas de cabeceira, que são extremamente importantes, e de espaçagem são áreas de preservação permanente no Brasil. Um outro detalhe é a silvicultura, que seria uma prática oposta a essa. Muita gente acredita que a silvicultura, como você tem o desenvolvimento, por exemplo, de eucaliptais, acaba preservando o solo, mas não. A gente tem que pensar que a silvicultura é toda monocultura arbórea sem finalidade alimentar, com grande destaque para eucalipto, pinus, mogno e a heveia brasilienses, que é a nossa querida seringueira. Dada essa relação, a gente teria o seguinte, toda vez que eu praticar a silvicultura, primeiro eu desmato a mata nativa. Desmatamento de mata nativa, retirada do bioma local, é um impacto erosivo, ambiental, social extremamente grave, e, consequentemente, a silvicultura acaba reduzindo a interceptação da água da chuva, porque, em geral, elas não possuem a mesma carga de capacidade de cobertura vegetal, até porque essa supressão vegetal, essa retirada da carga vegetal da superfície do solo, acaba expondo o solo aos processos erosivos. Portanto, silvicultura é uma prática danosa em termos de preservação dos solos. Por fim, a gente chega em aração e queimadas versus o plantio direto. A aração e queimadas são amplamente utilizadas ao longo dos últimos 200 anos no nosso planeta. A aração, ela recorre ao revolvimento do solo numa forma de garantir uma maior oxigenação para essa mesma semeadura. Para você revolver esse mesmo solo, você acaba se valendo bastante de queimadas para efetivar a limpeza prévia do solo. E, consequentemente, as queimadas gerando perdas a médio e longo prazo por um ressecamento do solo, perda de capacidade de infiltração da água, a morte também da biota superficial do solo. No caso da aração, você gera o revolvimento e, consequente, exposição expressiva demais desse solo aos processos erosivos. Toda vez que você revolve o solo, você aumenta a sua vulnerabilidade, a sua suscetibilidade aos processos erosivos superficiais. O que não acontece no plantio direto. Basicamente, quando eu falo sobre plantio direto, eu estou querendo te mostrar que nós nos voltamos à manutenção dos resíduos vegetais no solo. Os resíduos do cultivo anterior. E, com isso, você cria uma barreira mecânica que impede a atuação direta dos processos erosivos, principalmente da água da chuva. As águas correntes vão impactar menos o solo do que impactariam se eu, por exemplo, promovesse a aração. Nesse caso, eu reduzo, então, a atuação dos processos erosivos a partir do momento que eu mantenho a cobertura daqueles resíduos vegetais. Portanto, uma barreira física, uma proteção mecânica do solo. Mas também, a partir da decomposição de matéria orgânica, eu tenho uma recomposição biológica, recomposição química da capacidade desse solo de produzir. Eu posso até reduzir a quantidade de agroquímico inserido nesse mesmo cultivo. Ou seja, a prática do plantio direto é dita como a prática conservativa do solo. O sistema do plantio direto é antagônico ao sistema de utilização de aração do solo. Até porque, vale a pena a gente frisar, para a gente finalizar essa nossa breve explicação aqui para vocês, que a aração do solo também é responsável por muita emissão de CO2 para a atmosfera a partir do revolvimento desse mesmo solo. O plantio direto, não. Então, climaticamente, é uma prática mais interessante para o desenvolvimento agrícola do nosso país. Agora, vamos fazer a questão aí da Unicamp 2016, que evidentemente, com esse tanto de revisão que a gente fez, acaba desembolando em bastante conteúdo posterior. Como vocês podem observar na imagem, aqui você tem a imagem de um sistema clássico de produção agrícola a partir do plantio direto. Você pode observar que não existe uma exposição do solo. O local onde o solo estaria exposto entre as linhas de cultivo está recoberto por palhada. E, consequentemente, você tem uma proteção mecânica do solo. Bem interessante. E aí, vamos lá para a alternativa D. Apesar de diminuir os processos erosivos provocados pelo escoamento superficial da água, até aí é verdadeiro, a prática não evita o uso de queimada. Pelo contrário, a prática evita o uso de queimada. A queimada é utilizada no sistema de aração para limpar o terreno previamente. Você não precisa limpar o terreno, então você não precisa utilizar das queimadas. E não aumenta a fertilidade química do solo. Pelo contrário, a decomposição de matéria orgânica faz esse papel. A alternativa C é uma prática conservacionista. Está certo. Só que qual é a grande pane dessa questão? Procurando melhorar unicamente as características físicas do solo. Não. As características físicas do solo serão melhoradas, mas as características químicas também. O plantio direto é uma técnica que se vale de melhoria das condições físicas, químicas e biológicas do solo. O que já elimina também a alternativa B, que te mostra que procura melhorar unicamente as características químicas do solo. E aí sobrou para a gente a alternativa A. É uma prática conservacionista em que há uma incorporação de restos vegetais de uma cultura ao próximo plantio, procurando melhorar as características químicas e físicas do solo. Essa alternativa faz total sentido, porque é justamente esse o objetivo do plantio direto. Espero que tenha ficado clara essa nossa revisão para vocês. Não deixe de acompanhar aquele vídeo que eu citei para vocês no comecinho do nosso encontro. Um grande abraço e tchau, tchau. Vou deixar você com o quadro para tomar nota. Tchau. 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 Tchau.